E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui pra falar com vocês, muita gente me perguntando acerca dessa aprovação que a gente postou aí. Muita gente curiosa, interessada. Léo, mas como sem faculdade, em nove meses, não teve nenhuma contestação? A pessoa tá no Brasil? Pessoal, vamos lá. A pergunta que me fazem é, Léo, o que eu preciso pra ter um Green Card aprovado? Eu falo, você precisa de planejamento, você precisa estar bem assessorado pra que aquele assessor, aquele consultor te mostre o melhor caminho. Você tá vendo? A pessoa tem curso de tecnólogo, não tem faculdade, a pessoa tá no Brasil, tá? E a pessoa também não teve nenhuma contestação. O caso foi aprovado em nove meses. Não coloque uma pedra no seu sonho antes de consultar um especialista. Às vezes você acha que não tem chances. Esse cliente, ele quando consultou a gente, ele achou que não tinha chance. Ele falou, olha, eu não tenho faculdade, eu tô aqui no Brasil, não tenho oferta de trabalho, aí de uma empresa americana. E eu falei, vamos lá, vamos conversar sobre o seu histórico. E ele era uma pessoa com experiência na área de gerenciamento de projetos e que tinha uma experiência profissional vasta, uma experiência profissional sólida. Então, mas uma coisa que eu sempre falo, vale muito mais uma experiência de trabalho sólida do que credenciais acadêmicas, do que diplomas e tudo, tá? Então, pessoal, não bote uma pedra no seu sonho sem dar o primeiro passo de consultar um especialista. Então, usem esse caso aí pra vocês romperem como motivação pra que vocês rompam com a zona de conforto de vocês. Entre em contato com a gente. Se você tem um sonho aí dentro de você, marca a tua consultoria inicial que a gente vai dar um caminho pra você, tá bom? Vamos nos falando. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.